Vamos lá, galera, tudo bem? O professor Reinaldo Emirato aqui agora, mais uma vez, com um desafio da matemática. Vamos ver isso daqui? É só a gente lembrar de alguns detalhezinhos aí. Primeiro, qual a metade de 4 elevado a 32? Lembrar sempre aí que a palavra metade significa dividir por 2. Então, eu vou pegar o 4 elevado a 32 e vou dividi-lo por 2, sobre 2. Tá bom? Então, 4 elevado a 32 dividido por 2 é justamente a metade que eu quero aí. Como que eu resolvo isso aqui agora? Vou botar aqui o igual e vou continuar aqui embaixo. 4 elevado a 32, eu posso dizer que é o mesmo que 2 elevado ao quadrado, ou seja, esse daqui é o 4, tá? 2 elevado ao quadrado elevado a 32. Tá vendo? O que eu fiz na parte de cima dessa nossa fração aí, ou seja, no nosso numerador? Eu só escrevi ele na base 2. Por que isso vai me facilitar? Porque eu vou ter um quociente, uma divisão de potências de mesma base. Só que antes de eu fazer essa divisão de potências de mesma base, eu vou resolver isso daqui, ó. 2 elevado ao quadrado elevado a 32. Então, é uma propriedade que a gente tem lá em potências, que a gente chama de potência de potência. E se eu repito a base, multiplico os expoentes. Então, 2 aqui, 32 aqui, vai dar um total de 64. Então, 2 elevado a 64 sobre 2. Mais uma vez, igual, só que eu vou terminar aqui em cima. Senão vai ficar muito confuso, muito embolado aí pra gente. E agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. A única coisa que eu tenho que fazer é repetir a base e subtrair os expoentes. Nota que aqui embaixo, em cima, o expoente é 64. Embaixo aqui, como não tem nada, eu posso entender que é 1. Tá? Quando não tem um expoente ali que está sendo visto, eu entendo que é 1. Então, eu repito a base aí, que é 2. E subtrair os expoentes, 64 menos 1. Então, a resposta aí pra gente, tá aqui em cima de mim, ó. É 2 elevado a 63. Tá legal? Então, 4 elevado a 32 é o mesmo que 2 elevado a 63. Isso daí fica sendo a nossa letra D. Beleza? Desafiozinho aí pra gente lembrar alguma propriedade lá de potências. Um abraço.